Fala, Miraculars! Aí, se você é fã de Ladybug assim como eu, já deve ter imaginado várias hipóteses sobre os mistérios de Miraculous. Não? Nunca? Tudo bem, alguém fez isso por você. Então, muita atenção para a primeira grande teoria. Gabriel Agreste pode ser, na verdade, o vilão Rockmore. Vamos às evidências. Primeiro, repare como eles são muito, muito parecidos, especialmente o formato do rosto. Segundo, espia só como ambos têm a foto da mãe do Adrian. Terceiro, lembra quando o vilão prendeu todos os adultos em bolhas? Todos não, faltou apenas um, ele mesmo, Gabriel Agreste. Coincidência, né? Quarto, e já notou como o esconderijo do Rock parece com a casa do pai do Adrian? Quinto, e o que é isso na mão deles? Ambos usam uma aliança no dedo esquerdo? Sei. Essas são apenas algumas pistas de que o grande vilão e Gabriel Agreste podem ser a mesma pessoa. Será que isso é real ou mera especulação dos fãs? Fique ligado, a qualquer momento, mais uma teoria miraculosa de Lerebike.